Use o teu tempo sabiamente. Considere aquilo que realmente é importante na vida. Se você teve uma discussão com alguém. Na igreja. Fora da igreja. Ou com a tua família. Contate essa pessoa. E tenha paz. Tenha paz. Mostre o amor cristão. Vença o mal com o bem. E você será cheio com a presença de Deus. Amém. Muito obrigado por orarem. Eu tenho chorado muito. Hoje. Ontem. Eu quero confortar minha irmã. Mas ela ficou mais forte do que eu. E eu apenas chorou. E ela não chorou. E eu apenas chorei. Mas ela não chorou. O pior pastor. Amém. Vamos amar uns aos outros. Irmãos e irmãs. Por favor. Amem um ao outro. Amem um ao outro. Be kind to each other. Vamos ser bons uns com os outros. Speak kind words. Fale palavras bondosas. May your actions be full of love and kindness. And when God calls you home. E quando o Senhor te chamar para o lar. You will have no regrets. Você não terá arrependimentos. Amém. 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 That's from my heart. Isso é do meu coração. Amém. God has given a word this week. Deus deu a palavra esta semana. I needed it myself. Eu precisava isso para mim mesmo. And I want to share it with you. Eu quero compartilhar convosco. Amém. We're going to begin at Isaiah 43. Verses 1 to 5. Amém. 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 Deus diz que Ele te criou e Ele te formou. Ele te fez assim como você é. Você é diferente de qualquer outra pessoa. Você é único. Deus te fez diferente. Deus fez isso. Não discuta com Deus. Não discuta com algo que está acontecendo na tua vida. Aceite o que Deus tem feito na tua vida. Ele tem as suas mãos sobre a tua vida. E Ele não te deixará ir. E Ele diz esta noite. Não temas, pois eu te remi. Não temas. Não temas. Por quê? Porque Deus pagou um preço por você. O preço foi o sangue do seu filho. Isso é quão valioso você é para Ele. Então Ele não vai deixar algo que te machucar espiritualmente. Você é muito precioso. Ele diz que eu te chamo pelo nome. Ele te conhece individualmente. Ele conhece o teu nome. Ele chama as pessoas que estão no seu reino um por um. Você pode estar em uma reunião e você sentir que Deus está falando pessoalmente com você. Ele está te chamando pelo nome. E então Ele diz, tu és meu. Eu estou feliz em saber que eu pertenço a Deus. Eu pertencia antigamente ao diabo. Mas agora eu pertenço a Deus. E Deus protege o seu próprio povo. Ele cuida do seu próprio povo. Vocês são dEle. Amém. E Deus protege o seu reino. Eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brazes. Amém. Ele diz, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Amém. Amém. Quando você passar pelas águas, Ele não te deixará sozinho. Amém. Ele estará contigo. Amém. Amém. Eu tenho que dizer algo que é um pouco engraçado, mas... Ontem, alguém no Sila. Eles vêm para mim e disseram, eu tenho algumas notícias para você. Eles disseram, eu quero ser batizado. Em o mar Irlandês. E eu disse, espera até você ouvir os versos que eu vou pregar amanhã à noite. E eu falei, espere até você ouvir os versos que eu vou pregar amanhã à noite. Eles são para você. Quando você passar pelas águas... Eu estarei contigo. Você não irá afogar. Glória a Deus. E eu espero que o pastor não irá se afogar também. Amém. Mas Deus está dizendo aqui, quando você passar pelas águas da aflição... As águas da perseguição... As águas dos problemas... As águas da doença... As águas da falta de emprego... As águas da sem casa... Quando você passar por todas essas águas... Deus diz para o seu filho... Eu estarei contigo. Você não precisa ter medo. Você não será afogado por essas águas. Deus está contigo. Deus está contigo. Irmãos, você dá coragem para o futuro. Não importa quais águas que eu passar... Deus me prometeu. E Deus me prometeu. Ele estará contigo. Ele segurará a tua mão. Ele te levará nessas águas. Você irá sairá nessas águas. Quando você passar pelas águas... Eu estarei contigo. Amém. Notice que Deus diz assim, quando você passar... Em outras palavras... Brother, sister... Cristãos têm problemas. Irmãos e irmãs... Cristãos têm problemas. Neste mundo... Nós temos problemas. Mas quando passamos por eles... Deus está conosco. Deus está conosco. Quando você perder alguém que você ama... Você não irá perder Deus. Ele estará contigo. Ele estará contigo. Ele estará contigo. Ele estará contigo. Quando passares pelas águas... Deus diz, eu estarei contigo. Amém. 1 Thessalonians 3, verso 3. Amém. Deus está dizendo aqui... Você não deveria ser abalado... Por essas dificuldades. Eu estou feliz que você ainda está aqui. Não importa o que eles sejam. Não seja abalado por eles. Por quê? Porque Deus os escolheu para você. Deus está no controle. Deus sabia bem o momento que ele iria levar o meu cunhado para o céu. Deus sabia. Deus conhece a tua doença. Deus conhece a tua dificuldade financeira. Deus conhece os problemas na tua família. Ele os apoiou. Deus escolheu. Ele escolhe. Troubles para cada cristão individual. Há um motivo. Então você pergunta, por que Deus permite isso? Por que Deus está permitindo isso na minha vida? Deus dá um motivo. 1 Peter 1, versos 3-7. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos. Amém. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Bendito seja o Senhor, o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. In his great mercy he's given us new birth. É uma grande misericórdia que ele nos deu um novo nascimento. Para ser cristão é ser nascido de novo. Pelo Espírito do Deus vivo. E quando você é nascido de novo. Você nunca morrerá espiritualmente. Você tem a vida de Deus dentro de você. Meu cunhado está vivo esta noite. Ele está na presença de Deus. Ele está adorando Deus em espírito. Você está dando a você um novo nascimento. Você não poderia comprar isso. Ele foi comprado para você. Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Verso 4. Amém. Há uma herança para você no céu. Foi guardada para você. Uma alegria eterna. Uma glória eterna. Jesus falou que na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou para preparar-vos um lugar. Se não fosse assim, não você teria dito. E Jesus falou, se eu for para os céus. Eu virei novamente. E irei recebê-los. Para que onde eu esteja. Vocês também estejam. Sean está com Jesus agora. Aleluia. Ele confessou Jesus quando ele estava aqui na terra. E Jesus prometeu que ele vai confessar Sean antes do seu Pai em céu. Jesus primeiro queria confessar o Sean antes do seu Pai. Brothers and sisters, we are just passing through this world. Irmãos, não apenas passando por este mundo. Jesus is waiting for you. Jesus está aguardando por você. Amém. Verse 5. Que mediante a fé são protegidos pelo amor de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Amém. You are being shielded by God's power. The salvation of a Christian is a powerful thing. God's power at work in your life preserving you guarding you keeping you until it reaches fulfillment até que alcance a realização quando Jesus virá de novo Sean in his spirit is in heaven now o Sean em espírito está no céu agora on Monday his body will be lowered into the ground na segunda-feira o seu corpo irá descer à terra but when Jesus returns but when Jesus returns he will raise Sean up he will raise Sean up and he will have a glorified body ele terá um corpo glorificado and he will live forever ele viverá para sempre in the presence of God a presença de Deus Jesus said I am the resurrection and the life Jesus falou eu sou a ressurreição e a vida he who believes in me aquele que crê em mim though he die ainda que morra yet shall he live glory to God glory to God it is wonderful to be a Christian it is wonderful to be saved to know Jesus Christ as your Savior and Lord amén 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 verse 6 amén you may have to suffer grief in all kinds of trials rejoicing in our salvation but suffering sorrow with all kinds of trials don't be surprised by this all Christians experience these things but there's a reason God has a reason I am in verse 7 assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece mesmo que refinado pelo fogo a genuína e resultará em louvor glória e honra quando Jesus Cristo for revelado amén they prove these trials prove who's a real Christian and who isn't essas provações elas provam quem que é o cristão real ou não those who are not real aqueles que Deus for verdadeiros fall away in the trials irão se apartar de toda a tribulação but brother and sister you have not fallen away but você não tem se apartado you have come through these trials you have come through these trials because you are a genuine Christian because you are a genuine Christian your faith is like gold a tua fé é como o ouro and God tested with fire e Deus testa a prova com fogo and it gets rid of what's unpleasant and unnecessary and what survives glorifies God glorifies God I tell you this last Tuesday night when I was praying with my brother-in-law he was lying on his bed he was skin and bone he was lying on his bed the cancer had taken all his flesh away the cancer had taken the cancer had taken all his flesh away but but I never saw him so beautiful as I did then I never saw him so Christ-like as I saw him then he was like Jesus he was like Jesus he was like Jesus God was perfecting his faith as he was like Jesus the last touches to make the perfect painting 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 brothers and sisters all your trials have a reason God is perfecting your faith because you are a real Christian because you are a real Christian you are a genuine Christian you are a genuine Christian you are not fake you are not fake you are real and your faith is like gold it is precious it is precious in the sight of God amen and it says then when Jesus comes then you will receive praise glory and honor when Jesus Christ is revealed you will receive praise and glory and honor from God the Father and the Lord Jesus Christ you will rejoice on that day and you will rejoice on that day it is worth it and it is worth it to go through the trials so that you will shine forever and bring glory to his name and bring glory to his name the great the awesome the magnificent Lord Jesus Christ hallelujah 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 why would you want the pleasures of sin for a season when you are going to shine for all eternity in the presence of God oh glory to God oh glory to his great name hallelujah 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 amen let's go to the next verses please verse 26 verse 27 de fato ficou doente e quase morreu mas Deus teve misericórdia dele e não somente dele mas também de mim para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza God spared that man's life o Senhor poupou a vida daquele homem not just for him não apenas para ele mesmo but for Paul as well mas nem para Paulo look at this last part to spare me sorrow upon sorrow para poupar tristeza após tristeza see the wisdom of God as God looked down upon the apostle Paul assim quando Deus olhou e viu a vida do apóstolo Paulo ele viu todo o seu sofrimento and God knew e Deus sabia that he could take no more que ele não poderia ir além and so God spared him então Deus o poupou and the point God wants to get across to you tonight e o ponto que Deus quer ligar a você esta noite he knows how much suffering you can take ele sabe quanto sofrimento você suporta he appoints it ele escolhe he allows it ele permite but there will come a time brother and sister when God will stop it God will stop it when he has accomplished inside of you what he desires to accomplish don't despair sometimes you think it's going on so long but God will know when to stop it and when he says stop it will stop amen Psalm 34 verse 19 you may have many troubles but the Lord will deliver you out of them all amen I am a Christian 37 years and in that time there has been many troubles but God has delivered me out of them all and he will do that for you you are his child he loves you and you are precious to him amen we're going to finish by looking at something that happened in Jesus' life it's Matthew chapter 14 beginning at verse 22 ok the important thing here is to notice this Jesus made the disciples get into the boat they didn't know what was ahead but Jesus did you can trust your God with what lies ahead especially when you are obeying him then you can be in perfect peace ok verse 23 verse 24 the wind was against this boat Jesus told them to get into the boat he wasn't there and the wind was against the boat it's a test of faith amen let's continue ok here's what's interesting I have said it many times in this church watch for every little detail in the bible there's a reason that God put it there read your bible slowly every verse what's interesting about this verse 25 it says shortly before dawn in the Jewish the Jews would call this the fourth watch of the night why is that interesting because the fourth watch of the night was the darkest part of the night and sometimes with your trials they get darker and darker but Jesus will choose the moment when he comes to you it may be shortly before dawn the darkest moment they were thinking where is Jesus and sometimes in your situations you're thinking where's God why doesn't God appear I pray but I hear no answer but I hear no answer but Jesus comes shortly before dawn but Jesus virá antes do o ano or wow he's always on time the he's never late he'll come when it's darkest he'll come when it it's darkest when you need him the most when you need him the most he'll not forsake you he'll not leave you he'll be there for you he'll be Nos seus momentos mais escuros. Jesus virá. Ele estará lá para você. Ele virá. Pela fé. Quando está escuro. Você verá Jesus vindo ao teu encontro. Respondendo a tua oração. Confirming a sua palavra para você. Confirmando a sua palavra a você. Ele é fiel. Ele é fiel. Eu me lembro de ler isto. Nem sequer um cristão. Irá aparecer no céu. E poderá dizer adeus. Tu não fostes fiel. Isso não pode acontecer. Isso nunca pode acontecer. Deus é fiel. Deus mantém sua promessa. Deus é verdade. Cada versículo na Bíblia é inspirado pelo Espírito do Espírito de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Jesus veio. Verso 26. Quando viram andando sobre o mar ficaram aterrorizados e disseram é um fantasma. E gritaram de medo. Ele veio de uma maneira que eles não esperavam. E um momento que eles não esperavam. Um momento que eles não esperavam. Irmãos e irmãs. Let God answer your prayer in his own way. Eu sou de Deus. Você ensinou a tua oração na sua própria maneira. Quando Sean estava morrendo. Eu pedi para que Deus poupasse a sua vida. Mas mais que isso. Eu me mantivo orando. Deus glorifique o teu nome. E Deus não produziu o seu nome esta noite. Através da morte do Sean. Em esta igreja. Irmãos e irmãs. Nunca esqueçam este sermão. Porque o coração está quebrado. Quando passares pelas águas de Deus. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Quando passares pelas águas. Deus diz, eu estarei contigo. Verso 27. Amém. Tenha coragem, irmãos e irmãs. Don't be afraid. It is Jesus. And he's here tonight. He's here with you in the storm. He's with you. Amém. Verso 28. I use this verse as a pastor. When people come to me with crazy ideas. And they do. I listen. I don't laugh. I listen. Seriously. I listen. Because I think, well, maybe God can do this crazy thing that they're talking about. But this is what I say. I give them this advice. Peter said, Lord, if it is you. Ask for confirmation, brother, sister. Ask for confirmation. You may get a prophet so called. Você pode ver um profeta muito bem falado. And he prophesies amazing things into your life. I say to you. Bring it to God. And say to God. If it is you. If it is you. You needn't trust anything I say. But bring what I say to God. And say, Lord, if it is you. You speak to me. Confirm it. And false prophecies can go. I have no kind words where I would like false prophecies to go. And false prophets with them. I'm not a fan, okay? I love to be blunt. Amen. Amen, amen, amen. Amen. I do. He's not a false prophet. Amen, praise God. Amen. Test. I don't like false prophecies. I let them go. Amen. Test everything you hear. Probe everything you hear. When you watch on YouTube. When you watch on YouTube. Test what has been said. Probe everything you hear. Especially if it sounds a bit crazy. It probably is. It probably is. Because there's a lot. Jesus said, many false prophets are gone into the world. Jesus falou, many false prophets are gone into the world. And they now have their own channels on YouTube. And now they have their own channels on YouTube. Brother, sister, be careful. Lord, if it's you, tell me to come. Lord, if it's you, tell me to come. Amen. Verse 28, 29. Amen. Amen. You thinking of walking in water? There's a place called Hoth. Amen. Oh, my God. Hoth, yeah. I used to spend my child holidays. My children's holidays there. He doesn't travel much. He doesn't know this place. So, you go along the pier. You say, Peter walked in water. I can walk in water. And you jump from the pier. You will sink. You will sink. What's the difference between Peter and you? Peter got a word from God. Peter recebeu a palavra de Deus. That's the difference. That is faith. Isso é fé. Faith is resting on the word of God. A fé é repulsar na palavra de Deus. But if you go and jump in the water. You will sink. You will sink. Because you don't have a word from God to do that. Because you don't have a word from God to do that. Be careful, brother. Be careful, brother. Be careful. Be careful. Faith. Faith. Is resting on the word of God. Is resting on the word of God. And the alternative is presumption. And that is the word of man. And that is the word of man. Learn. Learn. Amen. 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 It says he walked on the water. He walked on the water. There was a storm. But when Peter obeyed Jesus. But when Peter obeyed Jesus. He walked on what troubled him. He walked on the storm. He walked on the storm. And brothers and sisters in the storm. By faith. When you obeyed Jesus Christ. When you obeyed Jesus Christ. You will walk on the waters. You will walk on the waters. You will sink. You will sink. God. Amen. If I ask you tonight. What did God say to you tonight? I am thinking. I'll stand at that door. And as you walk out. I will ask everyone. What did God say to you tonight? I will stand at that door. I will stand at that door. I will ask you tonight. I will ask you tonight. I'm not going to do it. Because this is too long. But. I want to finish with this verse. it's Isaiah 43 verse 2 God says when you walk through the waters I will be with you amen I want you to remember that so therefore I will ask one of the Venezuelan twins to say it in Spanish when you walk through the waters I will be with you amen and Tom Masala in French please Tom amen ah but we're not finished yet Jenny in front of your mother you're from India when you walk through the waters God says I will be with you no I'm not like I'm not like hopeless Renita not Henita Renita any other language here tonight Tiago Italian Jan Jan yeah he's a preacher of the future he's a preacher of the future Paul's prophet I may be but I like the way I say that amen God is good God says when you walk through the waters I will be with you amen let's give him glory amen hallelujah thanks thank you